Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos ver a nova versão da Nintendo 2.7.1 Já faz alguns dias que ela está no ar, só que só ontem que eu acabei tendo tempo para mexer E acabei reparando que realmente eu estava tendo muitos problemas com jogos antigos que não estavam funcionando Nem mesmo reinstalando E essa versão vem justamente corrigir isso Vamos ver então se deu certo Reparar aí que o computador do canal está quase, ainda falta a placa de vídeo Falta algumas peças para ligar toda a parte RGB Mas aos poucos e alternadamente eu vou postando todas as peças que eu comprei Para quem tiver interesse de acompanhar Até mesmo porque tudo que tem a ver com jogos, com games, tem a ver com o nosso canal Então vamos agora olhar se a versão 2.7.1 realmente está cumprindo o que promete Vamos ir agora em definições da consola Última opção consola E reparem que eu estou na 801 da Nintendo Agora vamos pegar e vamos mostrar o que está acontecendo com o jogo Deixa eu olhar aqui O Just Dance 2018 Esse jogo então já estava instalado Quando eu atualizei para o firmware 801 da Nintendo E pus o SXOS 2.7 O jogo não funcionou Daí o que eu fiz? Removi o jogo e instalei de novo E para minha surpresa, vamos ver aqui se o jogo funciona Como vocês vão ver, o jogo não funcionou E o detalhe, se eu tentar clicar agora em outro jogo Chega a travar o console Acho que ele trava e eu tenho que reiniciar Então o que eu fiz? Eu fui, peguei o boot, o 2.7.1 Fiz a atualização, que na verdade é só substituir o boot Que está no cartão, pelo 2.7.1 E vamos ver agora se dá certo Então vou desligar aqui o videogame Vou trocar o boot pelo boot atual E vou ligar na versão 2.7.1 da Nintendo Deixa eu só mostrar aqui, desculpe, do SXOS Então podem ver, SXOS na versão 2.7 e Nintendo 801 Agora vamos atualizar para o 2.7.1 E vamos ligar o console novamente Vamos começar indo novamente Em definições do console Consola E vejam que está na 801 da Nintendo Agora eu fiz a atualização do SXOS Para a versão 2.7.1 E estou usando uma imunante Essa atualização, bastou eu pegar o boot.date Que é o 2.7.1 e colar em cima do boot.date antigo Que estava no cartão Agora vamos ver se o Just Dance está funcionando Então repetindo O Just Dance já instalado no console Não estava mais funcionando Assim que eu atualizei ele Para a versão da Nintendo 801 E usando o SXOS 2.7 Tá, eu tirei o jogo Pus de novo E achei que ia funcionar E não funcionou Daí agora eu peguei a versão nova Desculpe o atraso É que tem dia que é muito corrido Eu não tenho tempo para gravar vídeo Todos os dias Então daí eu peguei a versão nova 2.7.1 E fui testar Eu nem instalei o jogo de novo Simplesmente o jogo Que estava dando defeito Ao atualizar a versão do SXOS Vocês vão ver agora junto comigo Se ele vai ligar ou não Então repetindo O SXOS estava com defeito Para jogos antigos Então beleza O jogo já funcionando Vou agora encerrar aqui o jogo E já falo para vocês Então o SXOS estava com defeito Para jogos antigos E isso foi corrigido Na versão 2.7.1 do SXOS Fechando aqui o jogo Agora vamos ver para jogos novos Estão funcionando Esse aqui foi um dos últimos Que eu peguei The Zords of Ditto Parece ser bem legal Eu joguei bem pouquinho dele Mas parece ser parecido Com meio estilinho Assim Zelda Eu vi só um gameplay dele Rápido no YouTube Parece ser um jogo Muito bacana O jogo funcionando Então esse aqui Acho que é o último jogo Que eu peguei O mais recente Jogos como Yoshi Game of Thrones Mortal Kombat 11 Sentry Rose Estão funcionando Não vou mostrar agora Mas estão funcionando Deixa eu mostrar aqui O Cuphead Veja que ele está Na versão 1.2.0 Quem está nessa versão Está bugado Não é o defeito no jogo Tem gente que me pergunta Eu tenho que instalar Um update do jogo Não E sim Nesse caso sim Senão o jogo Ele não funciona Chega uma parte O jogo funcionando Só que chega uma parte Que tem umas nuvens E essas nuvens Na hora que você tenta Pular nelas Elas não dão certo Isso é um bug do jogo Acredito que seja um bug Até do jogo original Se você não pôr O primeiro update Pelo menos Nesse jogo Não vai funcionar Então vamos pôr update E com isso A gente já testa A instalação do jogo Eu instalei mais jogos Eu mexi bastante Só não vou ficar mostrando Nesse vídeo de agora Para não ficar muito longo Então vou entrar aqui No álbum Vou vir na orelha Installer Na orelha Installer Veja que eu tenho Update 1.2.2 Que seria lá Versão 1.3.1.0.7.2 Então eu vou instalar aqui O jogo Tanto faz Memória interna Assistem Ou cartão Ou instalar na memória interna Eu nunca instalo nada Na memória interna Se tem gente Que acha que não pode Vou apertar aqui o A Veja que o jogo Já está sendo instalado O update Acho que tem 30 MB É bem pequenininho Quando acaba Não preciso mais Do NSP No cartão Vou apertar o X E vou apagar Então beleza Vamos voltar agora Para a tela principal Já viram que deu aquela piscada Jogo atualizado Versão 1.2.0 Vamos ver se ele continua Funcionando Esse update aqui Quem não está na 7.0.1 Pelo menos Ele não vai Ele está bem complicadinho Então o update Funcionando perfeito E agora eu não tenho Mais aquele bug das nuvens Poderia até instalar Mais jogos Mas já garanto Para vocês Que todos Que eu instalei Funcionaram E deram certo Então Se você está Na versão 8.0.0 8.0.1 Da Nintendo Pode pôr o O SXOS 2.7.1 Que pelo menos Ao meu ver Está perfeito Eu não achei nenhum erro Achei fantástico É uma versão beta Então use Por sua conta e risco Pode ter algum defeitinho E o defeitinho Não é estragar O teu console O defeitinho Às vezes É dar um pau No teu saves Então recomendo A fazer um backup Do saves Antes de você Pôr uma versão beta Tem vídeo no canal Ensinando É só usar O Checkpoint Existem outros Gerenciadores De saves Que você consegue Fazer backup De saves Mas o Checkpoint Tem três itens Pelo menos Aí no canal Bom Agora se você Está na 7.01 Todos os jogos Estão funcionando Nessa versão Então eu acho Que não tem Por que você Subir para 8.00 8.01 Eu particularmente Acho que só se deve Subir o console Quando você Começa a ter Problemas com jogos Agora para quem Já está em versões Altas da Nintendo 8.00 8.01 Que é a mesma coisa Daí sim Pode pôr o SXOS Não precisa baixar A versão da Nintendo Que vai funcionar Perfeito Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo Dá um abração A todos E até o próximo Tchau 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 Tchau